Música Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber daqui a pouco o nosso primeiro convidado. Olha, agora à noite a OAB do Acre, em parceria com o gabinete do senador Jorge Viana, está realizando um seminário sobre a judicialização da política. E dentro desse tema tem vários outros, por exemplo, reforma política, corrupção, enfim. Daqui a pouco eu vou conversar aqui com o deputado federal, o Adida Mouss, ele que já foi presidente da OAB do Rio de Janeiro e tem alguns pontos de vista muito interessantes sobre a reforma política, inclusive é palestrante desse evento de agora à noite. Daqui a pouco eu vou conversar com ele sobre esse tema, mas antes deixa eu dar um recado aqui. Olha, chegou no Acre a Javiera, uma empresa do grupo Acre Diesel, e agora os carros mais desejados do mundo estão ao seu alcance. Por exemplo, Ram, potência, robustez, Chrysler, luxo e sofisticação, Dodge, força e potência, Jeep, conforto e resistência, Enfim, o carro dos seus sonhos, agora bem perto de você. Visite a concessionária Javiera e conheça o lançamento do ano. É o Jeep Renegade, o autêntico SUV fabricado no Brasil. O Jeep Renegade é surpreendente, é incomparável, a melhor performance em todos os terrenos, é o mais seguro da categoria, a maior potência entre os SUVs compactos. Toda essa tecnologia está ao seu alcance a partir de R$ 69.900. O Jeep Renegade, fabricado no Brasil, vai fazer um test drive. Javiera, uma empresa do grupo Acre Diesel, fica ali na BR-364, no Santa Inês. Muito bem, agora eu convido para cá o deputado federal, o Adi Damusso. Por favor, deputado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Por favor. Então, o deputado que é um grande conhecedor do sistema jurídico brasileiro, já foi presidente da OAB no Rio de Janeiro, e dentro dessa gestão atual, e dentro também da legislação atual da Câmara, ele tem mantido algumas posturas com relação à reforma política, com relação à operação Lava Jato, enfim. E o deputado, inicialmente, falar desse tema que o senhor dá essa palestra agora à noite, que é a judicialização da política, e que a gente vê que as instituições, isso, de modo geral, não estão funcionando como deveriam. Quer dizer, cada uma cumprindo o seu papel. Como é que o senhor vê essa questão? O que nós temos observado é um fenômeno que se acentuou, ou talvez tenha sido até inaugurado, ou ia exacerbado, na vigência da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é um marco no sentido de ser uma Constituição pós-regime militar, pós-ditadura aqui no Brasil. Então, é uma Constituição democrática, uma Constituição que recuperou valores e princípios da democracia. E, com o clima de liberdade que se instalou no país, com o fim da ditadura, as pessoas passaram a se conscientizar mais acerca dos seus direitos, acerca das suas reivindicações de cidadania, e, obviamente, o Poder Judiciário é o destinatário natural dessas aspirações, por mais direitos, por reconhecimento de valores e princípios que cercam a cidadania. E o Poder Judiciário passou a ter um protagonismo que nunca teve aqui no Brasil. Eu apenas acho, não só eu, diversos setores do mundo jurídico entendem que esse protagonismo está se exacerbando nos últimos tempos. O Poder Judiciário tem assumido um papel, muitas vezes, de interferência indevida, sobretudo na esfera da política. Às vezes, essa interferência é bem-vinda, tendo em vista a omissão dos poderes, tendo em vista as aspirações da cidadania, mas, por outro lado, esse ativismo judicial, ele, muitas vezes, acaba contornando a própria democracia, acaba contornando a própria Constituição. Mas, por exemplo, no caso, a Justiça, ela executa as leis que são oriundas do Legislativo. E aí, não fica também o Legislativo deixando a desejar, nesse ponto, do papel de legislador? Nós herdamos, nós absorvemos o princípio clássico da separação dos poderes. O que é isso? Vem lá de Montesquieu, lá de trás da França, do século XVII. É, ao Poder Executivo cabe executar as leis, operar as leis, ao Poder Legislativo cabe fazer as leis e ao Poder Judiciário cabe julgar de acordo com essas leis. Essa é a clássica tripartição, essa é a clássica divisão entre os poderes. É claro que, hoje em dia, com a moderna teoria constitucional, os poderes acabam um e outro entre si, acabam absorvendo funções que, originariamente, eram de outros. Então, o Poder Executivo, quando instaura, por exemplo, um processo disciplinar contra o servidor, ele está julgando também. O Poder Legislativo, quando, enfim, julga seus pares num processo para a perda de mandato, ele também está julgando. E o Poder Judiciário, da mesma forma, quando tem iniciativa de projetos de lei, etc., ele também, de uma certa forma, está legislando. E, aliás, o Poder Judiciário, muitas vezes, legisla sem lei. Ele... O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, esse é um exemplo clássico de ativismo judicial, fidelidade partidária. A fidelidade partidária, ela não estava prevista na Constituição, ela não estava prevista entre as causas de perda de mandato. Quem estabeleceu isso foi o Poder Judiciário, foi o Supremo Tribunal Federal. E, nesse contexto, que saídas o senhor vê para essa situação conflituosa entre os poderes? Não, é na democracia, é o entendimento, enfim, O que nos causa nos causa perplexidade e, muitas vezes, contrariedade é ver o Poder Judiciário num cenário como o de hoje no Brasil, em que... um cenário de criminalização da política, um cenário em que se tem uma ótica de enxergar a política pelo ângulo do direito penal, pelo ângulo da desconfiança e da criminalização. É o Poder Judiciário se arvorar como salvador da pátria, ou seja, vamos limpar o Brasil, vamos refundar a República. Isso não é papel do Poder Judiciário, isso não é papel do Ministério Público. Quem quer refundar a República, quem quer limpar, se candidate. Candidate-se ao mandato eletivo e aí sim, vá cumprir com a sua missão. Quando a gente analisa as pesquisas de opinião, por exemplo, a classe política, hoje no Brasil, ela fica em último lugar em termos de credibilidade. É claro que a gente não pode generalizar, tem suas exceções, mas isso também não retira dos ombros da classe política a legitimidade para refundar a República? Olha, se nós passarmos a entender dessa forma, aí nós vamos chegar a uma solução autoritária. Então é melhor fechar o Parlamento, já passamos por essa experiência, e me parece que não foi uma boa experiência. Os problemas da democracia têm que ser resolvidos pela democracia e os poderes têm que exercer as suas atribuições de acordo com o desenho constitucional. Não cabe ao poder judiciário assumir o papel do poder executivo ou do poder legislativo e vice-versa. O núcleo essencial das atribuições de cada um dos poderes tem que ser observado. Ninguém quer um poder executivo hipertrofiado, ou seja, um poder executivo que dê as cartas exclusivamente do jogo, como é numa ditadura, mas também a ditadura do executivo não pode ser substituída pela ditadura de toga. Isso é tão antidemocrático quanto. Então o que está acontecendo aqui no Brasil, nesse momento, sobretudo em nome de um combate à corrupção, é algo preocupante, é algo em que o poder judiciário está se arvorando de uma função, de uma missão de salvador da pátria, por exemplo, que não lhe cabe, que não está no desenho constitucional. Aí a gente chega no tema da reforma política, que já vem sendo tratada há muito tempo, no entanto, ainda não aconteceu. A reforma política tem aí uma reforma tímida na Câmara e agora a esperança de que a coisa avance mais no Senado. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, pelo menos lá na Câmara dos Deputados, onde se iniciou esse projeto da chamada reforma política, primeiro eu tenho problemas com isso. O que está acontecendo na Câmara dos Deputados não é reforma política. Isso é um arremedo, isso é uma... Na verdade, está se mexendo, está se tentando mexer indevidamente na Constituição alguns assuntos que podem perfeitamente ser tratados no plano do que nós chamamos de legislação infraconstitucional, ou seja, a legislação abaixo da Constituição, na lei ordinária ou por lei complementar, está se tratando na Constituição. E não está se operando o que a sociedade esperava. Era uma profunda reforma política, era algo que efetivamente mexesse no nosso sistema partidário. Nós temos aqui no Brasil mais de 28 partidos políticos. A grande maioria deles partidos artificiais, partidos que foram... É que não tem nenhuma ideologia. Nenhuma ideologia, não representam nenhum segmento importante da sociedade brasileira, são o que nós chamamos de partidos cartorários, não é? E a reforma política não está mexendo... A chamada reforma política não está mexendo nisso. Havia grande oportunidade de se mexer no financiamento das campanhas eleitorais, que se não é a maior causa. É uma causa muito importante da corrupção brasileira, e não está... A Câmara manteve, aliás, uma manobra regimental do seu presidente. Nós derrotamos... Nós conseguimos derrotar a ideia de constitucionalizar o financiamento empresarial, ou seja, colocar na Constituição que o financiamento empresarial... Seria uma reforma política ao contrário, vai piorar o que já está ruim. E no dia seguinte, o presidente da Casa de uma manobra regimental consegue impor essa cláusula na Constituição. E esperamos, inclusive, que o Senado Federal corrija essa anomalia. Então, na verdade, não está acontecendo... Na Câmara dos Deputados, pelo menos, não está acontecendo reforma política. Eu diria que pode estar acontecendo uma contra-reforma política. Como é que o senhor avalia o quadro da presidente Dilma, como agora bastante isolada, com a popularidade muito baixa, o senhor que integra a bancada dela. Como é que vê o futuro do país nessa situação? Olha, eu vou repetir o que eu disse a você ainda há pouco. Todos esses problemas têm que ser resolvidos no quadro democrático. O que está acontecendo aqui no Brasil hoje é... Bom, eu não sei onde é que está escrito, em que lei ou em que parte do texto constitucional, que estar em baixa na pesquisa seja razão para impeachment. Que descontentamento com a política econômica é causa para impeachment. Que o descontentamento com esse ou aquele... com essa ou aquela política pública é causa de impeachment. quem está insatisfeito com a condução do país, quem não gosta do presidente da república tem que esperar quatro anos e votar no outro candidato de outro partido. Mas, por exemplo, o processo que está no Tribunal Superior Eleitoral que dizem, né, que pode vir a caçar a chapa que elegeu a presidente, a questão do processo no TCU que também é chamada pedaladas fiscais, que isso pode também vir a comprometer. Como é que o senhor avalia esses dois itens? Eu acho muito curioso é que práticas como essas chamadas pedaladas fiscais são práticas adotadas por governos anteriores. Só em relação ao atual resolve-se criminalizar tais práticas. Ao que eu saiba o governo Fernando Henrique Cardoso foi o zero e o vezeiro nessas práticas que o Tribunal de Contas da União em julgamento de contas nunca julgou nunca considerou inconstitucionais. Se considerar da presidenta Dilma estará operando uma inconstitucionalidade. Por quê? Estará retroagindo com assim como a lei não pode retroagir para prejudicar pessoas. Então, por exemplo, se eu pratico hoje uma conduta né essa conduta uma semana depois passa a ser tipificada como crime a lei não pode retroagir para me condenar pela prática de uma conduta que não era criminosa há uma semana atrás. Da mesma forma a jurisprudência dos tribunais não pode retroagir para operar da mesma maneira. E por outro lado no TSE é algo inusitado depois das contas aprovadas vai se ouvir um delator fez uma delação que não se sabe se é verdadeira que não se sabe se é mentirosa que implica outros partidos porque não revisar também as contas do candidato Aécio Neves que também foi acusado pelo mesmo delator de ter recebido dinheiro de doação de campanha pela mesma empresa. Então por que que para um partido né essa doação é propina para o outro partido é doação então está se usando perigosamente dois pesos e duas medidas né para abreviar um mandato presidencial a presidenta Dilma foi eleita por 50 milhões de brasileiros né se não se está satisfeito com ela esperem os quatro anos é o que nós chamamos de paciência constitucional e vote outro candidato. Deputado para a gente encerrar o senhor acredita que vai ser possível uma repactuação digamos assim da sociedade brasileira de oposição de situação da classe política para tentar tocar o país né porque a gente não pode ficar nessa situação para sempre. Olha sem sombra de dúvida o que está acontecendo é um é um é um cenário de golpismo é um cenário de procurar resolver os problemas do país pela abreviação do mandato presidencial né acho que os poderes da república tem que sentar os dois presidentes das duas casas legislativas a presidenta da república o presidente do supremo tribunal federal o procurador geral da república entidades da sociedade civil e repactuar a democracia brasileira de acordo com o que diz a constituição agora o que não se pode é esse clima permanente de belicosidade e de criminalização é que é impressionante eu fico vendo lá na câmara os deputados deputados que estão respondendo a processos de improbidade que estão respondendo a processos por corrupção levantar o dedo contra esse ou aquele partido contra esse ou aquele parlamentar de práticas das quais ele próprio está sendo acusado está respondendo no termo da lei então é um cenário de cinismo é um cenário bélico que só leva a um resultado ao autoritarismo ao regime autoritário às agressões à democracia e ao regresso em relação ao processo civilizatório isso nós não podemos aceitar conversei aqui com o deputado federal o Adida Mous do partido dos trabalhadores que agora à noite está palestrando num evento da OAB junto com o gabinete do senador Jorge Viana um evento sobre a judicialização da política muito obrigado por sua vinda deputado agradeço um abraço vamos para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta não saia daí Música 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 Legenda Adriana Zanotto